Nesse vídeo eu vou te mostrar duas formas de você ganhar R$10,00 agora no Pix. São duas formas simples, práticas, uma delas é um aplicativo que você não tem que investir nenhum centavo, a outra já é uma plataforma que você precisa fazer o investimento. Então eu tô trazendo as duas formas aqui pra você que gosta aí de plataforma, que você investe ali e ganha um dinheiro bom, ou outra plataforma também que você simplesmente vai cadastrar e ganhar R$10,00. Eu gosto de trazer esses dois tipos de plataforma que tem pessoas aqui no canal que gostam dessas duas formas. O primeiro aplicativo é do PagBank que tá pagando R$10,00 pra você cadastrar sua chave Pix. Você baixa o aplicativo do PagBank, link tá no primeiro comentário fixado, e aí lá na aba Promoções aparece a promoção pra você cadastrar uma chave Pix, seja CPF, CNPJ ou número de telefone. Feito o cadastro, em até 48 horas você ganha R$10,00. Agora é o seguinte, a promoção ela não aparece pra todo mundo, viu? Ela aparece pra todo mundo, mas não na mesma hora. Então talvez você vai baixar o aplicativo e agora a promoção já vai aparecer pra você. Ou talvez vai aparecer semana que vem, daqui a 15 dias. O PagBank ele não informa detalhadamente o porquê que ele faz isso, tá? Só sei que aparece pra todo mundo, mas agora esses dias tá aparecendo pra muitas pessoas. E apareceu até pra mim aqui também. Como eu tenho duas contas do PagBank, numa apareceu e a outra não apareceu. Às vezes você tem que baixar o aplicativo pra você ver se vai aparecer ou não. Mas você não tem que pagar nada pra você criar uma conta no PagBank. Você pode usar ela pra guardar dinheiro lá e ela rende 100% do CDI. Então é simples, você vai no primeiro comentário fixado, tá escrito lá, baixa o PagBank. Você vai pra página oficial do canal, só rolar até o final e clicar, baixa o PagBank. Tá de amarela bem grande. Feito seu cadastro, ok. A segunda plataforma é a plataforma que ela requer investimento. Ela tem risco, sim. Por quê? Porque você tem que fazer um depósito nela. Então eu tô explicando pra vocês, antes mesmo de mostrar aqui o joguinho, como que você vai fazer pra ganhar R$10,00 agora, viu? Então se você gosta dessa plataforma, quer conhecer, eu acabei de publicar lá no canal do Telegram, um vídeo mostrando ganhando quase R$30,00. Ganhei R$29,00 rápido em menos de 2 minutos. Então, se você quer ganhar um dinheiro assim, lógico que você tem que fazer um depósito na plataforma. E eu vou mostrar pra vocês agora como que vocês vão fazer isso. Então eu vou mostrar aqui como que você ganha R$10,00. Também o link pra você cadastrar nessa plataforma tá no primeiro comentário fixado. Tá escrito lá, app2. Você vai pra página oficial do canal, é só rolar até o final e clicar. Cadastro no site, tá de amarela bem grande. Ou você pode ir lá no canal do Telegram e fazer o cadastro por lá também, viu? Lá tem o vídeo completo da plataforma. Então tudo bem, eu coloquei aqui R$10,00, tá? E eu vou abrir aqui 4 quadrinhos no Joguinho das Minas. Ok, agora eu clico pra fazer o saque. Pronto, olha lá, ganhei R$20,00. O que seria esses R$20,00? É o seguinte, eu coloquei R$10,00, aí ele me deu o lucro total, R$20,00, o saldo total, né? Mas menos os 10 que eu coloquei. Então meu lucro foi R$10,00. Então se você abrir 4 quadrinhos no Joguinho das Minas, você vai multiplicar o seu valor. Ou seja, colocou R$10,00, você ganha R$10. Colocou R$100,00, ganha R$100,00, colocou R$1,00, você ganha R$1,00. Então você pode começar com no mínimo R$1,00, que pra quem tá começando, eu aconselho a começar com valores baixos, viu? Então se você já tem experiência, à medida que você vai ganhando experiência, você vai aumentando o valor. Assim você pode ganhar R$30,00 por dia, R$50,00 por dia, R$100,00 por dia. Ontem mesmo eu falei com uma pessoa que tá ganhando R$30.000 por mês. Poxa, isso dá R$1.000 por dia. Então, mas ele não começou ganhando R$1.000 por dia, começou ganhando pouquinho, foi ganhando experiência na plataforma. E é lógico, uma das coisas que faz você perder dinheiro é a ganância. Não vai na ganância, vai de pouco em pouco, beleza? Mas eu aconselho você simplesmente aí pegar e fazer o cadastro, o cadastro é gratuito, senta na plataforma ali, você testa, vê ali. Se você gostou, ok, você vai lá e faz o seu depósito, mas faça pra sua conta em risco. Eu fiz com minha conta em risco. Como eu disse pra vocês, tem risco a plataforma, então é importante você fazer com responsabilidade. Agora eu fiz com R$10,00 aqui, ganhei R$10,00 e você viu que foi bem rápido. Posso fazer com R$1,00? Vai demorar mais eu chegar aos R$10,00. Mas eu vou conseguir fazer sim, claro, sem problema. Então, ok, eu não acertei nenhuma mina, eu vou de novo aqui, eu vou abrir mais quatro quadrinhos. Ok, clico pra fazer o saque, não acertei nenhuma mina. Vamos lá novamente, vamos ver se eu consigo acertar uma mina. Não acertei de novo, clico pra fazer o saque. Ó, peraí, já ganhei R$30,00. Pô, rapidinho, não gastei nem 5 minutos, R$30,00, né? Vou fazer com R$1,00 aqui e tentar acertar a mina pra você ver como é que é. Ó, vamos lá, abrir quatro quadrinhos, ok, vou tentar acertar a mina. Olha aqui, não acertei a mina, vou clicar pra fazer o saque. Esses R$1,00 virou R$2,83. Então, vira aí, pessoal, que mesmo eu tentando acertar a mina que é difícil você acertar. Olha aqui pra você ver, olha as minas aqui, eu não acertei elas. Agora, se eu acertar, o que que eu tenho que fazer? É uma dúvida de muita gente. Beleza, vamos lá. Vamos supor que você colocou R$10,00, tá? É um exemplo. E você acertou a mina, aí você perde aqueles R$10,00. A próxima vez, você vai dobrar esses R$10,00 pra R$20,00. Por quê? Colocando os R$20,00, você vai ganhar R$20,00. Perdeu de R$20,00, dobra pra R$40,00. Mas não dobra pra R$80,00, R$160,00, R$320,00. Não faz isso. Tem gente que faz isso, depois reclama. Ah, eu perdi dinheiro. Então, você perdeu dinheiro porque você fez errado. Muitas das vezes, a pessoa nem assiste o vídeo todo e não sabe como fazer. Vai lá, faz errado e vem aqui reclamar. Ah, sabe, você divulgou uma plataforma e eu perdi dinheiro. Olha, a responsabilidade é sua. Você tem que fazer exatamente como eu vou falar aqui, porque senão você perde mesmo. Então, é o seguinte. Você acertou ali a de R$40,00, de R$20,00, você volta para os R$10,00, tá? Lembrando que é um valor de exemplo. Pode começar com R$1,00. Então, qualquer nome que você acertar, você continua com o seu valor inicial. Sabe, se eu perder três vezes consecutivas, você para e volta no outro dia. Você tem que saber também, entender que a estratégia, às vezes, não funciona 100% naquele momento e você tem que voltar no outro dia. Então, por isso, é importante você saber a hora de parar. Tanto no ganho quanto na perda. Então, supor que sua meta é R$100,00 por dia. Ganhou seus R$100,00, ali, menos de cinco minutos, você pensa, nossa, tá bom demais, vou ganhar mais R$100,00. Aí, você acaba perdendo. Não faça isso. Ganhou seu R$100,00, é sua meta, para, volta no outro dia. Sua meta de perda é perder três vezes consecutivas, para e volta no outro dia. É isso que faz essas pessoas ganharem muito dinheiro. Elas sabem a hora de parar. Então, para você ter um lucro muito bom todos os meses, suponhamos que sua meta é R$1,00 por mês, saiba a hora de parar. E no final do mês, você vai levar e sacar seus R$1,00. Aprenda também a fazer dinheiro e fazer um saque por mês, dois saques por mês, às vezes, 15, 15 dias, você faz um saque. Porque assim, você vai ter uma margem de segurança dentro da plataforma. E aí, assim que você vai ter uma renda extra. Sabendo trabalhar com a plataforma com disciplina. Ela tem risco? Tem sim. Tudo na vida que você vai ganhar muito dinheiro tem risco. Então, você tem que ter disciplina para você fazer. Então, segue aí o meu conselho. Vai no primeiro comentário fixado, vai lá no canal do Telegram, assiste o vídeo para você ver completo da plataforma. Faz o cadastro nela. Você achou legal? Beleza. Você vai lá e faz o depósito do uso. Não achou não? Então, descarta a plataforma aí e bora para outra. Vai lá no PagBank ver se você está disponível lá para você. A promoção é para você ganhar os 10 reais cadastrando a sua chave Pix. Cadastro a sua chave Pix lá e depois de 48 horas ganhou seus 10. Aí você pode voltar a sua chave Pix para outra conta digital que você tem para o banco que você utiliza aí. Beleza? É simplesmente para você ganhar os 10. Vale muito a pena. Qualquer dúvida, pessoal, coloca aqui nos comentários aqui que eu vou estar ajudando vocês. Beleza? Um abraço e falou!